Fala, meus underchefes! Começando mais uma receita desse nosso canal que veio para descomplicar a gastronomia para vocês. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai fazer uma mousse de chocolate no canal. Olha, eu fico até empolgado quando eu faço sobremesa aqui no canal porque é tão raro que eu sei que vocês vão, pelo menos, se divertir. Não sei se vão gostar, mas vão se divertir porque eu me aventurando em confeitaria e em sobremesas é até engraçado, mas vai valer a pena, garanto para vocês. A gente não faz muita sobremesa de fato aqui no canal, mas tem algumas. Então convido vocês a irem na playlist, quem está no YouTube agora, playlists, sobremesas e lá tem todas as sobremesas que a gente já fez aqui no canal. Tem tiramisu, que é uma receitaça super legal. Tem própria mousse de chocolate que a gente já fez, arroz doce que a gente já fez. Já fizemos o petit gâteau, que é o... como é que chama? Coulain au chocolat. Fizemos outras coisas também, tem bastante sobremesa bem legal lá. Vale a pena vocês conferirem. A gente não faz tanto, mas as que a gente faz, a gente faz com cuidado. Por que eu estou fazendo sobremesa hoje de novo? Na verdade, mousse de chocolate hoje de novo. Porque hoje vamos fazer uma outra técnica da mousse de chocolate, que é uma mousse que não leva creme de leite, não leva ovo, não leva nada. É só chocolate e água. Muito engraçado, né? A gente vai precisar basicamente de ingredientes. 350 gramas de chocolate meio amargo, 70% e 270 gramas de água. Esses são os ingredientes. Eu vou florear com um pouquinho do segredo de bolos e doces da Ben Spice, que é um tempero excelente pra gente colocar em qualquer tipo de sobremesa e combina muito bem com chocolate. Tem os aromas da canela, do gengibre, do cardamomo. São aromas super abertos, combinam muito com sobremesas, com doces, com cremes doces também. Com chocolate fica espetacular, tenho certeza que vocês vão gostar. E flor de sal, pra finalizar nossa mousse, flor de sal na sobremesa, costuma funcionar muito bem e hoje vai funcionar muito bem também. Qual que é a diferença aqui dessa nossa receita, tá? Vou pegar uma panela, fogo bem baixinho, vou colocar o nosso chocolate e vou deixar ele derretendo aos poucos. 350 gramas aqui e a nossa água eu ponho já já. Totalmente diferente, né? Na nossa literatura, tradicionalmente se diria que água e chocolate não combinam, porque a água tende a formar grumos no chocolate e porque a água tende a tirar o brilho do chocolate. Hoje a gente vai ver que, dependendo do jeito que a gente prepara, isso não necessariamente é verdade e que tem solução pra isso. Só que essa receita não é minha e quem pensou nisso, inventou isso, não fui eu, evidentemente. Essa receita é uma receita de um cara que chama Hervé Diz. É um francês que é considerado o pai da gastronomia molecular. A gastronomia molecular ficou muito popularizada lá pelos anos 2000, quando o Ferradriá fez muito sucesso com o restaurante dele, El Bulli, lá perto de Barcelona. Inclusive a escola espanhola foi muito conhecida e reconhecida pela cozinha molecular. Não só o Ferradriá, como diversos outros chefes espanhóis do começo dos anos 2000, nasceram e se criaram e ficaram famosos cozinhando com técnicas da indústria aplicadas ao mundo dos restaurantes. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é uma técnica de emulsão aplicada aqui ao chocolate. Então a gente vai pegar a gordura do chocolate e emulsionar ela com a água. Como se a gente fosse fazer um vinagrete que a gente emulsiona gordura e ácido, aqui a gente vai emulsionar gordura e água. Essa é a ideia e essa é a origem da receita. Então é muito legal porque a gente preserva o sabor original do chocolate, então é puro chocolate, chocolate e um pouquinho de água, tem um sabor bem puro do chocolate e a gente traz uma novidade, faz uma mousse de um jeito diferente, tem uma história para contar e tem todo um contexto por trás de estudo, de ciência e dessa história da gastronomia molecular que é super bacana, então vale a pena. O chocolate começou a derreter aqui, sempre fogo muito baixo. O que acontece com fogo alto? Fogo alto carameliza o açúcar de chocolate e isso faz com que o chocolate fique amargo e que o chocolate fique com grumos. Então, fogo muito baixinho e agora a gente bota a água. Botou a água, a gente vai misturar só até homogenizar isso daqui, ou seja, o chocolate está totalmente derretido e integrado à água. Lembrando para vocês, 350 de chocolate e 270 de água. Chocolate totalmente homogenizado aqui com a água, perfeito, é isso que a gente quer, não é para ferver nem nada, a gente só quer homogenizar mesmo, pode apagar o fogo. E agora a parte importante, um banho-maria de gelo, então aqui a gente tem um pouco de água com bastante gelo, um pote em cima do outro e um fuê, são super importantes. Vamos transferir aqui da panela para o vidro. Transferimos. Bolos, essa é a hora que você pode colocar o sabor que você quiser. Se quiser colocar um shotzinho de whisky, de cachaça envelhecida, se quiser colocar um pouco de rum, de licor, você pode, eu quero colocar um pouco de especiarias. Então o segredo de bolos e doces fica espetacular. Um toquezinho aqui, para a gente trazer um sabor diferenciado para a nossa mousse. A flor de sal é para finalizar. Agora sim, vem o processo, vem a parte científica da parada. Então, Herve Diz diz que a gente precisa emulsionar. Para emulsionar, a gente precisa adicionar ar. Um fuê vai ser bem importante aqui nesse processo. Um fuê, quanto maior ele é, mais ar, ele consegue emulsionar. Então o maior fuê que vocês tiverem em casa, mas se for fazer com um pequeno também vai dar certo, só vai demorar um pouquinho mais. E esse choque térmico aqui, a gente fazer esse processo, emulsionar água e chocolate enquanto resfria eles num banho-maria de gelo. Super desafiador, não é uma receita de chefe, é uma receita de químico. Então o Herve Diz fez essa brincadeira e nós vamos testar agora a química do cara. Batendo sempre, trazendo bastante ar. A ideia aqui é que a gente crie uma emulsão e crie um volume, como se a gente estivesse fazendo um chantilly. Então vocês que estão acostumados a bater creme de leite, sabem que o chantilly uma hora ele monta. e aqui é mais ou menos a mesma ideia, montar esse chocolate como se fosse um chantilly e criar a mousse aqui, diretamente no bolo. Pessoal, ó, a gente vai batendo, depois de alguns minutos que a gente já tá meio cansado, a gente começa a perceber que já tá muito mais grosso, tá? A gente continua batendo e por isso que é importante bater com a mão, pra gente ir sentindo esse processo, porque se a gente errar, igual chantilly, pode passar e pode separar, tá? Então a gente vai fazendo aos poucos e realmente vai ficando um pouco mais difícil, porque vai ficando mais duro aqui. Mas daqui a pouquinho ela monta. Ó, pessoal, fica mais duro e de repente a nossa mousse montou. Montou. Ó. Fazer uma forcinha final aqui e acabou. Temos a nossa mousse no bolo, montada à la Hervidice. Olha só a nossa mousse, super airada, leve, montada e maravilhosa. Chocolate e água, só, só isso. Mousse montada, gente, ó. Na colher, a gente percebe o quanto de ar tem nela e o quanto ela tá airada e montada a nossa mousse. E agora é o seguinte, podemos pegar e servir a nossa mousse no prato. Que eu gosto de finalizar ela com um pouquinho de flor de sal. E como fazem na Espanha, um pouquinho de azeite. Curiosamente, combina bastante. Mais um toquezinho do nosso segredo. E tá pronta a nossa mousse de chocolate deliciosa. Só chocolate e água. Uma intensidade de sabor surreal que desmancha na boca. Deliciosa. Pessoal, técnica muito legal. Deixo pra vocês a referência, Hervidice, pra vocês buscarem, pai da gastronomia molecular. Outro cara muito legal pra vocês buscarem, que fala muito sobre técnicas de química, de biologia, de como se comportam os ingredientes. É um cara chamado Harold McGee. Vocês também podem procurar livros e publicações desse cara pra entenderem um pouco mais desse processo que a gente fez aqui hoje. e vão curtir muito brincar na cozinha e fazer coisas diferentes utilizando técnicas não tão convencionais na gastronomia tradicional. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê semana que vem com mais receita no Underschef. Valeu!